Hoje no Globo Esporte, quem será que se deu bem, Luverdense ou Goiás? Tem também Copa dos Campeões e a rodada do Brasileirão Palmeiras está chegando, pode dar um passo importante. É a partir de meio dia e quarenta e cinco, espero você. TV Centro América, junto com você. Olá, boa tarde pra você. O MTTV está chegando pra te fazer companhia nesta tarde de sábado, decisivo para o futebol de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Hoje tem a final da Copa dos Campeões. Neste momento, 26 graus na capital, temperatura amena. Bom pra finalizar os preparativos para o casamento social que será realizado amanhã aqui em Cuiabá. Não é assim, em Tocantins, 400 casais vão regularizar a União. O MTTV tem muito mais pra você. Confira comigo. Atenção caminhoneiros, hoje tem blitz diferente pra quem passar pela BR-364 no sul do estado. Motoristas que cortam as estradas da região sul do estado estão sendo alertados neste sábado para a importância de cuidar da saúde. É o projeto Fé na Estrada, que está dando uma mãozinha pra estes profissionais que, normalmente, não tem tempo de ir ao médico. Desses moluscos aí, não são nada bem-vindos. Moradores de Cuiabá estão tendo muito trabalho pra acabar com o incômodo causado pelo caramujo africano. Esses vizinhos aí não são bem-vindos, não. A gente fica até meio com repulso, porque a gente não sabe como é que é pra parar, como pegar isso aí. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 16 milhões de brasileiros sofrem com diabetes. E a doença deve ser a sétima maior causa de morte em todo o mundo até 2030. E ainda, a música na educação de crianças do Ensino Fundamental de Varza Grande. O projeto musical mudou o comportamento e melhorou o aprendizado dos alunos. As notas melhoraram. E a gente também acha, sim, que a questão da criatividade. Eles se tornaram mais criativos. Vem com a gente que o MTTV já está no ar. Vem com a gente que o MTTV já está no ar. A gente começa o MTTV de hoje falando com os caminhoneiros. Motoristas que passam pela BR-364, estão passando por várias atividades, exames de graça, tudo pra verificar como é que está a saúde dos nossos motoristas. E a nossa equipe acompanhou. Seu Ari tem 53 anos, mora no Paraná. Muito legal, né, gente? Música é bom demais. Parabéns aos professores, aos alunos. E que essa ideia tão criativa realmente seja copiada por outras escolas. Hora de ir embora. Obrigada pela sua companhia. Outras notícias no MTTV 2ª edição. E na sequência temos o Globo Esporte. Hoje com a estreia da Fernanda Arantes. Até mais, gente. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você.